Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Recimario Clube do João Francisco. Galera, hoje quero compartilhar um vídeo com vocês falando aí do Banco Pan. O Banco Pan que eu venho mostrando aqui no canal, várias soluções no aplicativo aí, quando ele tá me agarrando, dando aquelas travas, atualizações. A galera tá curtindo muito e nos comentários tá pedindo pra me trazer mais vídeos do Banco Pan. E hoje, galera, eu vou compartilhar com vocês a minha primeira experiência negativa aí com o banco, que ela atualizou. Eu acredito que devido a muitos comentários lá na Play Store, no aplicativo do Banco Pan, eles atualizaram e colocaram ele aí agora com o pagamento da fatura do cartão pra pagar dentro do próprio aplicativo, usando o salto da conta, com o retorno imediato do crédito. Uma novidade ótima, gostei demais quando eu vi essa opção. Aí eu fui fazer o pagamento e não deu certo. Eu tentei umas três vezes, sempre dá um erro. Eu também não consegui, que geralmente eu consigo fazer algumas coisas aqui que corrigem esses erros. Não consegui corrigir o erro. E hoje eu quero compartilhar esse momento aí com vocês da minha primeira experiência negativa com o Banco Pan. Vamos lá, deixa eu acessar o aplicativo aqui e mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Aí, galera, já tô aqui dentro da minha conta. E agora aqui na opção de fatura. Tá aqui tudo bonitinho, a fatura já fechada. Aí eu vou subir aqui, ó. Você subindo, vai ter a opção... Aqui pra pagar a fatura. Se vocês não tiver o saldo pra pagar e quiser imprimir o boleto, normalmente igual vocês já fazem, é só clicar em cima aqui, ó, do mês, que ele vai abrir, né? A outra opção, né? Se vocês querem baixar a fatura. E se vocês não quiser baixar a fatura, né, pra pagar o boleto e quiser pagar com o retorno rápido do crédito, a nova opção que o Banco Pan deu foi pagar a fatura com o saldo da conta. Então, você vai escolher. Clicar pagar a fatura, pagar o valor total. E agora aqui ele te dá a opção. Essa aqui é a novidade. Eu gostei muito, a ideia foi boa, porque vários aplicativos de banco digitais, como quem tem o Nubank aí, conhece, já traz isso dentro da criação do aplicativo. O Banco Pan demorou um pouco pra estar trazendo essa novidade aqui, que não é tão nova assim, né? E só que, como tá o título aí do vídeo de hoje, a minha primeira experiência negativa, porque é isso aqui, ó, já é a quarta tentativa com essa, antes de eu fazer o vídeo, de eu começar a gravar o vídeo, já... Eu já tinha tentado a fazer. E tá aqui a opção saldo em conta. Beleza, vê meu saldo, ó. Eu tenho um saldo, tá vendo, né, 508, a fatura que eu paguei é 505, tem um saldo positivo, pode dizer porque é falta de saldo. Eu clico em continuar, e agora aqui ele pede pra confirmar o pagamento total. Beleza, o faturamento aí de setembro desse valor aqui, eu confirmo o pagamento. Eles falam que tá validando a transação com segurança, e agora eles mandam pôr a senha do cartão. Eu vou colocar a senha. Aí, galera, já coloquei a senha. E vou clicar em continuar. Isso tá validando sua transação com segurança. E agora é a hora de terminar, né, o processo aqui de pagamento. Aí ele vem a famosa mensagem, obtivemos um problema inesperado. Eu não sei se é a minha internet que tá ruim, que a internet hoje aqui tá horrível, né, tá muito, a latência muito baixa, ou muito alta, não sei como se diz a latência da internet. Eu sei que tá muito lento aqui, pra abrir coisa simples. E aí, ainda mais aqui, um pagamento desse, né, pra não dar erro, em vez de travar, ele aparece essa mensagem aqui. Mas, mesmo assim, eu tô considerando como tá dando erro no aplicativo. Então, a minha primeira experiência aqui, negativa do banco, foi que ele lançou uma opção legal pra gente, deu uma atualização legal pra gente, mas, porém, não finaliza. interrompe pela metade, não consegue concluir aí o seu serviço desejado, que você tá querendo fazer. Queria pagar agora a fatura, pra poder retornar o crédito pro meu cartão pra me usar. Infelizmente, não vou conseguir, porque ele trava na última parte. Galera, já deixa muito like aí, se tiver gostando desse vídeo. Compartilha, né, se possível. E deixa nos comentários aí, sobre o banco, sobre essa nova possibilidade. Se vocês conseguiu, se alguém conseguiu, deixa nos comentários. Se não conseguiu, deixa aí também, que eu vou tá futucando aqui uma maneira de corrigir, tá? Vou tá futucando sempre, porque eu já consegui corrigir vários erros aí do Banco PAN. Tem uns vídeos tudo no meu canal aí. Então, se eu voltar aqui de novo, ele vai fazer a mesma coisa de novo. Aí vai dar erro que eu já tentei. Então, a opção de é voltar, né? Voltar tudo. Voltar lá pro início, da página inicial. Clicar aqui em cima do mês de faturamento que você quer ver. Clicar baixar a fatura. Abrir a fatura. E agora, copiar o código de barra aqui, ó. Vou abrir a fatura. Copiar o código de barra. Pronto. Copiei o código de barra. Voltar pro aplicativo. Eu vou ver se dá certo, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui também. Não tava nem na programação de eu fazer isso aqui, mas tô fazendo a conta. Na conta corrente. Tem a opção de pagar boleto aqui, né? Eu acredito que pagar um boleto tem. Autoriza. Vou autorizar aqui pra ele acessar o código de barra. Apesar que eu não tenho, né? Mas tem que autorizar, senão não vai pra próxima etapa. Permitir. E agora, galera, vem aqui, ó. Como eu não tenho a fatura, mas eu tenho o código de barra copiado. Eu venho aqui digitar o código de barra e vou clicar e copiar. Vou colar o código de barra. Clicar em continuar. Aí ele vai perguntar aqui, né? Continuando. Quando você quer pegar, que é pra hoje. Já tá aqui selecionado. Continuo. O valor do boleto é total que eu quero. Então, vamos lá. E continuar. Colocar a descrição aqui. Colocar o boleto. Boleto PAN. Só pra identificar. Continuar. Aí ele manda confirmar. Eu tô pagando direto do Banco PAN. E vamos ver, né, galera? Se vai. Não pode dar rolo. Se dar rolo, eu tô ferrado. Confirmei o pagamento. Ele tá validando. Ele pede senha. Já digitei a senha. Clico. Vou continuar. Tá validando de novo a minha transação. Pagamento não pode ser concluído. Desculpe. Sua conta não permite movimentação. Aí ele fala que a minha conta não permite notificação. E, novamente, duas vezes no mesmo vídeo, no mesmo dia, me decepcionou muito aqui que eu não consegui pagar um boleto no Banco PAN. não conseguiu pagar o próprio boleto dele no Banco. Eu não sei se essa regra não é permitida, né? Não sei informar. Vou procurar saber. Trago aqui pra vocês essa informação. mas o boleto do próprio banco eu não consegui. Talvez não possa, né? Talvez tenha alguma norma pelo Banco Central ou pelo próprio Banco PAN que não pode. Porque eu já paguei boleto de outros bancos nele. Agora, do próprio banco eu não consegui. Então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Compartilhando esse momento aqui com vocês. A primeira experiência minha aqui negativa com o Banco PAN foi essa. de eles terem atualizado o aplicativo, colocado a opção de pagamento imediato com a própria conta com retorno imediato do crédito. Porque sabemos que você pagar em boleto é de 3 a 4 dias pra poder compensar e o dinheiro voltar o crédito pro cartão de novo. E não conseguir. Se alguém conseguiu, se alguém já usou essa opção, deixa aí nos comentários. Se quiser que eu faça um outro vídeo falando de outra coisa do Banco PAN, deixa também aí nos comentários que eu procuro informações e faço vídeo pra vocês. E agradeço por ter assistido até o final. Deixe o seu like aí que ajuda muito o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho